E aí pessoal, bem-vindos. Eu sou o professor Pinguim e bem-vindos ao nosso 12º vídeo. São 12 vídeos já que a gente gravou, contando esse. A ideia desse canal é basicamente mostrar para vocês como matemática pode ser divertida, como matemática pode ser interessante, como matemática pode ser bonita, como matemática pode ser útil. E nessa semana a gente vai começar um tópico novo, que é um tópico leve, é um tópico que se vê muito no ensino médio, que são... raiz quadrada. A ideia desse vídeo é falar sobre raiz quadrada, a operação que é, e passar alguns métodos sobre como você pode aproximar raiz quadrada. A gente fala algo de alguns métodos diferentes, comparar um pouco um com o outro, ver que eles têm especial, e passar um pouco sobre como eles funcionam. Espero que vocês gostem desse vídeo, espero que isso seja interessante. Bora lá, vamos começar? Vou começar definindo aqui essa operação raiz quadrada. Muito provavelmente vocês conhecem ela de ensino médio, talvez de ensino fundamental, mas a definição básica é, seja x um número positivo, ou de um jeito diferente de dizer, x é um número maior ou igual que deram, a gente define raiz de x como sendo um número também positivo, tal que esse número vezes ele próprio dá o x. Então, a raiz de um número é um número que, vezes ele próprio, dá o número que estava procurando a raiz. Aqui eu estou tratando o conceito só envolvendo números reais. Existe uma expansão usando números complexos, você pode usar a raiz quadrada de negativo, a gente não vai tratar disso nesse vídeo, pelo menos. A gente vai tratar a raiz quadrada como sendo um número positivo, que, vezes ele próprio, dá aquele número que também dá raiz. Um exemplo rápido. A raiz quadrada de 16 é algum número que, vezes ele próprio, dá 16. Pensando um pouco, lembrando essa boada, 4 é um número que, vezes ele próprio, dá 16. Então, a gente pode escrever que a raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 vezes 4 é 16. Vamos jogar tão rápido, menos 4 vezes menos 4 também é 16. No entanto, a operação raiz quadrada, quando a gente trata só com números reais, ela só é definida como números positivos. Apesar de menos 4 vezes menos 4 ser 16, a raiz de 16 é mais 4, não menos 4. E esses são os números inteiros que têm raiz quadrada exata. A gente pode listar os primeiros deles, só para o efeito de ilustração. Raiz de 0 é 0, porque 0 vezes 0 dá 0. Raiz de 1 é 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 são 4. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 são 9. O terceiro já tinha mencionado, 4 vezes 4 são 16. Raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 são 25. Esses números inteiros, cuja raiz quadrada também é um número inteiro, são os que nós chamamos de raiz quadrada exata. Elas são fáceis de calcular, você pode fazê-las por tentativa de erro. Inclusive, alguns truques que podem ajudar você a calcular uma raiz quadrada exata é o fato de que números pares, quando tem raiz exata, elas também são números pares. Números ímpares, quando tem raiz exata, também são números ímpares. Mas agora, presumimos que não tem uma raiz quadrada exata, essa coisa de ficar chutando e testando, elas não são boas, não são métodos eficientes para fazer isso. Por exemplo, se a gente quiser estimar a raiz quadrada de 22. A única coisa que a gente consegue saber até o momento é que é o número entre 4 e 5. Já que a raiz de 6 é 4 e a raiz de 25 é 5, a raiz de 22 é 4 vírgula alguma coisa. Chegar a não valorizar o exato exato da raiz de 22 é um processo que nós, humanos, não conseguimos fazer, porque a raiz de 22 é um tipo de número chamado número irracional. O número é dito racional, se ele puder ser escrito de uma forma de uma fração entre dois números inteiros que não pode ser simplificada. Essa é a terminologia matemática para ser definição. X é um número racional, C é só C, X é uma divisão entre dois valores, P e Q. Esses dois valores têm que ser inteiros. MTC é o maior divisor comum. O maior divisor comum entre ele ser 1 quer dizer que não tem como você simplificar ele. A definição de número irracional é meio triste. O número irracional é aquele que não é racional. X é irracional, C é um ponto irracional. Existe um teorema datado da época dos gregos que diz que se um número inteiro não tem raiz exata, esse número é com certeza irracional. Números racionais têm uma vantagem muito grande que quando você escreve ele em decimal, ele ou é um número finito, tipo 7.38, ou esse 1, melhor chamado de isma periódica, que é um padrão que se repete igual de tempos em tempos. Como, por exemplo, 1 terço, que é 0.33333700 e nunca vai deixar de ser isso. Números irracionais não têm isso quando você joga ele em forma decimal. Se você joga o número irracional para a forma decimal dele, ele não só é infinito, como ele também nunca vai repetir sempre com o mesmo padrão idêntico por todo o tempo. Exemplos disso são 1π, o número de horas apareceu no vídeo passado. E existe um teorema de dados dos centros gregos que diz que qualquer raiz quadrada de um número inteiro que não deu um valor exato, como, por exemplo, esse estabelado aqui, 0149625, ele sempre vai ser um número irracional, que é o tipo de coisa mais difícil de concluir. Os números irracionais são muito mais difíceis de você chegar neles do que os racionais. Os racionais, se você chegar no mesmo padrão periódico, você tem a forma decimal dele para sempre. Os irracionais, não importa o que você faça, você nunca vai ter o valor exato dele com todas as casas, porque elas, além de serem infinitas, elas não repetem. O que a gente pode fazer são métodos aproximativos, onde a gente consegue estimar valores aproximados para números irracionais. No exemplo do vídeo de hoje, raiz quadrada. Então, daqui em diante, a gente vai estudar métodos para calcular aproximações para raiz quadrada, mesmo não tendo números irracionais. Primeiro método para fazer aproximações. Vamos falar do método de aproximação linear. O método, ele é bem intuitivo, ele é bem tranquilo, ele é bem fácil. No entanto, a aproximação que a gente fornece não é tão boa. Vamos começar com um exemplo que vai chamar a raiz de 22. A raiz de 22, apesar de a gente não saber quanto ela vale, ela está com certeza entre raiz de 16 e raiz de 25, que são os dois números que têm raiz exata, que nós conhecemos, nós sabemos que não são esses. A gente não consegue fazer mais preciso do que isso, já que, além da raiz de 16, que dá 4, raiz de 25, que é 5, entre esses dois números, todos os outros números vão ser raiz irracionais. O método de aproximação linear, ele envolve você estimar qual a diferença entre esses valores. Entre 16 e 25, que são os números que têm raiz exata mais próxima, a gente tem 9 unidades. O método de aproximação linear, ele basicamente envolve, ah, beleza, eu sei quanto vale a raiz de 16. Raiz de 16 é 4. Para estimar a raiz de 17, eu poderia pegar esse espaço entre 16 e 25 e andar um nono disso, já que eu tenho 9 unidades até a próxima raiz exata. A gente aproxima a raiz de 17 como sendo 4 mais um nono. Da mesma forma, a raiz de 18, ele seria 4 mais 2 desses nonos que a gente teria até chegar à próxima raiz. A gente poderia fazer esse processo para estimar qualquer valor, que seja entre 16 e 25. A raiz de 22 vai ser aproximadamente as 4 unidades que a gente tem, mais o tanto que a gente precisa se andar entre 16 e 22 em nonos. Entre 22 e 16, a gente tem 6 unidades. Então, a gente estima a raiz de 22 como sendo aproximadamente 4 mais 6 nonos desse espaço que a gente tinha que andar. Como vai ser visto para números decimais? Até a sexta casa, a gente tem o valor de 4.6666667. Esse é o valor estimado para a nossa raiz quadrada de 22. Esse método, ele é um método que ele é muito rápido. Ele é muito bom para você ter uma estimativa inicial de por onde começar. Dependendo do quão complicada seja essa fração, a gente pode até mesmo, de cabeça, ver qual é o valor aproximado da raiz quadrada. E eu programei aqui no software, onde eu não vou mostrar o programa, só o resultado pronto, de por quanto ele erra em todos os números que ele calcula na raiz quadrada por esse método, entre 0 e 30. Aqui no 0 e no 1 e no 4 e no 9, no 16, no 25, os números que tem raiz quadrada de 4 e erra 0, igualmente a por todos os métodos. E é interessante que, conforme você vai andando mais para frente, conforme os números vão crescendo, esse método vai ficando mais preciso. E o que é interessante é que, quanto mais próximo da média, entre duas raiz das datas que você está, maior o seu erro dentro daquele intervalo. Então, é interessante, e uma coisa que é muito legal sobre ele é que, no pior cenário, o seu erro vai acontecer quando você calcular a raiz de 2 estimada e o seu erro vai ser de 0.08. Então, quando você usar esse método que é uma estimativa, além de, quanto maior for o número, mais preciso o seu resultado, o seu erro sempre é, pelo menos, no pior dos casos, 0.08. É um método que permite uma aproximação rápida e inicial muito boa. E é mais preciso, conforme você vai andando mais para frente, para calcular a raiz. Outro método, a gente pode estimar valores de raiz dos quadrados aproximados usando o processo de interpolação polinomial. Então, pelo concordar, nós já temos dois vídeos nossos. Se você quiser saber mais detalhado sobre como é o processo de interpolação, eu recomendo que vocês assistam o vídeo que vai estar aparecendo o link, acredito, aqui do meu lado, talvez seja desse lado, eu não tenho certeza, em que o processo de interpolação é explicado mais detalhado, como você faz a interpolação. A ideia bem resumida é que a interpolação polinomial é, se você tem alguns pontos conhecidos, você consegue determinar o polinômio que passa por eles. Vamos usar aqui, como exemplo, ainda aquela mesma raiz de 22. Eu não sei quanto vale a raiz de 22 exata, mas existem alguns números próximos a 22 que a gente sabe a raiz. Vamos pegar três pontos para a gente fazer, que a gente já conhece quanto vale a raiz exata. Nós sabemos que a raiz de 9 é 3, a raiz de 16 é 4, a raiz de 25 é 5. De todos os números que têm raiz exata, esses são os três que estão mais próximos de 22. Pelo que você sabe de interpolação polinomial, ou você viu no vídeo passado, você lembra, conhece alguma outra fonte, O processo de interpolação polinomial permite que a gente crie um polinômio que passe exatamente por esses três pontos. Depois que a gente crie esse polinômio, eu vou falar o nome para a gente, mas eu disse P de X. Esse polinômio não é a raiz quadrada, porque um polinômio é diferente de uma raiz quadrada, eles são funções diferentes. Mas nesse intervalo que a gente cria esses pontos, ele é um polinômio que aproxima a raiz quadrada. Se esse polinômio aproxima a raiz quadrada nesse intervalo, então a gente pode estimar a raiz de 22 como sendo esse polinômio calculado no ponto 22. Aqui eu usei o software para estimar o polinômio interpolação. O processo de interpolação já foi explicado em outro vídeo. É um processo que não é tão rápido quanto o mesmo anterior, é um processo que é rápido para fazer se você usar só três pontos. Se você caralmente copia as contas do software, copia o resultado pronto, este é um polinômio interpolação que passa por esses pontos. Se você trocar o x por 9, o resultado vai ser 3, que é a raiz de 9. Se você trocar o x por 16, o resultado vai ser 4, que é a raiz de 16. Se você trocar o x por 25, o resultado é 5, que é a raiz de 25. Bom, então ele é no 9 da raiz de 9, no 16 da raiz de 16, no 25 da raiz de 25. Então, para ele ser exato nesses pontos, nos pontos que são entre 9 e 25, ele vai ser próximo dele. Então, a raiz de 22, ela é estimada como sendo aproximadamente quando a gente pega este polinômio aqui e troca o x por 22. A raiz de 22 é aproximadamente o polinômio no ponto 22. Se eu trocar esse x quadrado por 22, então quadrado e esse x por 22. Fazendo as contas, de novo, eu usei software, já peguei o software pronto, o resultado da nossa aproximação é 4.702381. E esse método, ele tem características comuns com o método anterior. A gente tem aquele gráfico que ilustra quanto é o erro cometido em cada ponto na raiz calculada de 0 a 30. A gente tem isso aqui, que ele não tem o mesmo padrão. Os erros são 0, nos lugares que têm raiz exata. 0, 1, 4, 9, 16, 25. O erro, ele vai diminuindo conforme o seu valor da raiz que você calcula. E ele aumenta quando você está mais perto da média entre dois números que têm raiz exata. Dá para mostrar os dois erros ao mesmo tempo. Esse é o gráfico dos dois erros simultâneos. As cruzes representam o erro da aproximação linear, que é o primeiro método que a gente viu. E os dois erros representam o erro da interpolação polidomial. O detalhe interessante é que o erro da interpolação, ele é menor a partir daqui, da raiz de 8. Até a raiz de 8, ele é o método que é bem ruim. Ele começa a piorar, sim, o erro dele chega a ser 0, mais de 0,25. Então, você calcula a raiz de 3, que é o pior erro desse método. Mas, conforme você vai indo, a gente vê, acaba sendo melhor que a aproximação linear. fornece uma aproximação melhor, mas ele é mais difícil de calcular. Ao passo que na aproximação linear, a gente poderia fazer aproximações até de memória, assim, vendo quais são as seguidas, vendo a fração e vendo quantos passos você anda, o meio da igualção polidomial de 3 pontos é uma coisa que dá para fazer de cabeça muito fácil. Você tem um trabalho maior e uma precisão maior. Esse é o 3 óculos que você tem entre esses dois métodos. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Foi um vídeo que eu me diverti, fazendo, me diverti gravando ele. Eu me diverti também pesquisando um pouco sobre raiz quadrada. Eu percebi que isso foi interessante. Obrigado por estarem comigo mais uma semana. Durante essa semana, nosso canal chegou a 100 inscritos. Muito obrigado a vocês que estão aí me ajudando a divulgar como matemática é uma coisa bonita. Matemática é uma coisa interessante. Matemática tem muitas coisas legais. Agradeço vocês por acreditarem dessa maneira, por estarem comigo, por me seguirem. Se vocês têm algum amigo que poderia achar esse vídeo interessante, mostre o vídeo para essa pessoa. Raiz quadrada são um tema legal. Tem métodos que são muito legais para aproximar raiz quadrada. É um assunto que a humanidade trabalha mais de 2 mil anos. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão, algum comentário, pode deixar o comentário embaixo. Até hoje, responde todos os comentários que eu conheço no canal. Se tem alguma sugestão de algum tema que possa ser interessante abordar à vontade, deixa a sugestão embaixo ou me manda e-mail. meu e-mail aparece aqui embaixo. Se vocês precisam de aula de matemática ou conhecem alguém que precisa de aula de matemática, também faça esse serviço. Meu e-mail está aí para contato. Muito obrigado por estarem comigo essa semana. Espero que todos vocês fiquem bem. E eu vejo vocês na próxima. Até lá.